A presidência nos teve para a primeira do artigo 122 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera a aprovada e solicito aos senhores deputados que a subscrevam. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento, deputado Sargento Rodrigues, Gustavo Correia, solicitando, requerendo que nos termos regimentais, seja retirada de pauta o presente Projeto de Lei nº 5.001, de 2018, e que seja outro requerimento para que a votação deste requerimento seja nominal. Em votação, requerimento para que seja feita a votação nominal para o requerimento de retirada de pauta o Projeto de Lei nº 5.001, de 2018. Com a palavra para encaminhar, o líder Gustavo Correia. Eu, caro presidente, deputado Leonidio Bolsas, assinei esse requerimento conjuntamente com o deputado Sargento Rodrigues, por entender que este governo precisa de agir de forma mais clara e transparente. Nós não conseguimos ainda, juntamente com a nossa assessoria, entender os motivos que levaram o governador encaminhar este projeto a esta casa. E, como pano de fundo, o governo busca, de todas as formas, deputado Sargento Rodrigues, obter recursos para serem investidos, não na população, mas recursos esses para serem investidos na campanha de reeleição do atual governador do nosso Estado, que não fez os cortes e os ajustes necessários que o bom gestor deve fazer. Deputado Cristiano Silveira, este governo já se encontra há três anos e três meses à frente de Minas Gerais. Primeiro ano, o governador, em vez de cortar secretarias, criou, deputado Felipe Atchê, mais secretarias para alocar e para receber os seus companheiros políticos. Depois, ia para os órgãos de imprensa, gastava milhares e milhares de reais para dizer que a culpa era dos governos passados. Mas, por outro lado, o governador não cortou a máquina pública, colocou mais companheiros políticos nos cargos de secretaria para obter uma ampla maioria aqui nesta casa. depois, meteu a mão no depósito judicial do cidadão comum, que hoje não consegue resgatar o seu dinheiro porque o governo não repõe no caixa do Estado. O governador depois aumentou os impostos, deputado Felipe Atchê. O governo que dizia que iria reduzir a carga tributária do Estado fez exatamente o contrário. O governador que ganhou a eleição dizendo que iria pagar o piso nacional dos professores e hoje o que nós temos visto, deputado Elita Arquino, os servidores de educação que diziam que o governador Fernando de Mertel era a solução para a educação, com saudades, deputado Sargento Rodrigues, de Aécio Neves, de Antônio Anastasia, de Alberto Pinto Coelho. Por quê? Viram que era preferível, que é preferível acreditar num governo austério, sério, transparente, do que acreditar nesse governo que procura apenas iludir e mentir aos mineiros. Um governo totalmente irresponsável que encaminhou a esta casa um projeto dizendo da criação dos fundos imobiliários, fundos esses que nós estamos esperando até agora. E o mais grave, deputado Sargento Rodrigues, é ver nos jornais de circulação do nosso Estado que o senhor Marco Antônio Castelo Branco, presidente da Codemig, que tem a joia da coroa, o nióbio do nosso Estado, está agora querendo vender e já está dizendo que a venda está consolidada, uma falta de respeito total com o Parlamento. O projeto não chegou nem em plenário ainda e o senhor Marco Antônio Castelo Branco já está anunciando quando é que vai pôr a mão no dinheiro. Isso é uma falta de respeito com o Parlamento, com o povo de Minas Gerais. Então, nós gostaríamos aqui de pedir a vossa excelência, porque os mineiros precisam de ter ciência da forma com que cada um está votando. Por isso que esse requerimento é para que a votação seja nominal, para que os mineiros possam saber realmente aqueles que estão ao lado dos mineiros e aqueles que querem realmente prejudicar o nosso Estado, visando apenas a reeleição do governador Fernando da Mata Pimentel, que passou também três anos preocupado apenas em se defender das acusações que pesam contra o mesmo lá no STJ e em outras instâncias. Então, nós queremos, volto a dizer, que os mineiros saibam como cada um dos senhores irão votar. Esse era o meu encaminhamento, presidente. Com a palavra para encaminhar o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, antes, porém, a orientar o encaminhamento, gostaria que vossa excelência, se são muitos os requerimentos que foram apresentados, vossa excelência pudesse fazer a leitura do requerimento ao qual nós estaremos encaminhando, por gentileza. Primeiramente, foi apresentado um requerimento para que seja retirar de pauta da presente reunião o projeto de lei 5.001-2018. E outro requerimento pedindo para que a votação deste... Para que a votação deste requerimento de retirar de pauta seja feita de forma nominal. Portanto, o que nós estamos colocando em votação é para que seja feito de forma nominal. Primeiro, de forma nominal. É. Obrigado, presidente. Presidente, nós tivemos aqui, semana passada, travamos aqui um bom embate com a base de governo, com os aliados do PT. O que nos deixa estarecido, líder Gustavo Corrêa, é os aliados do PT nessa casa trabalharem pela aprovação de uma matéria como se fosse o desespero, como se fosse a última esperança deles aqui nessa casa. É o que a gente está vendo. Mas o mais importante é esclarecer ao cidadão o que representa o conjunto desses projetos aqui na casa. O deputado Gustavo Corrêa colocou muito bem aqui a matéria hoje do Jornal O Tempo, o então presidente da Codemig, Castelo Branco, ele traz como normalmente, não só ele, deputado Gustavo Corrêa, mas, novamente, a colunista do Jornal O Tempo, a senhora Raquel Faria, aliada de Pimentel, porque não tem outra explicação da forma que essa moça produz a sua coluna no Jornal O Tempo, aliada de primeira hora do governador Fernando Pimentel. É assim, chega a ser um exagero daqueles assim que saltam aos olhos a forma que ela escreve a coluna dela. Na semana passada, ela disse, na sua coluna, que eram favas contadas. Favas contadas que o projeto já estava aprovado. Agora, hoje, nós deparamos também com o Castelo Branco. E, novamente, a Raquel Faria traz a matéria de novo. O que a gente, o PT, do PT, a gente não espera nenhum tipo de ação, Corrêa, que seja na linha dos princípios da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade. Nós não esperamos isso do PT, nem aqui em Minas, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Porque o PT abocanhou 5 bilhões nos depósitos judiciais. Abocanhou dizendo que precisava daquele dinheiro. Bom, mas abocanhou de quem? Do particular, gente. Eles tomaram o dinheiro dos particulares. São pessoas que tinham demandas judiciais e que esse dinheiro estava depositado em juízo. E eles foram lá e tomaram o dinheiro na mão grande. Depois vieram com o discurso que iria fazer reforma administrativa. A chamada reforma administrativa, ao invés de cortar cargos comissionados, PT alega que não tem dinheiro. Nós não temos dinheiro para nada. Olha, é muito simples. Corta 5 mil cargos comissionados, 8 mil cargos comissionados, mas não corta daqueles que eles trouxeram de Brasília, que eles trouxeram do Rio Grande do Sul. Porque onde o PT passa é igualzinho praga de gafanhoto. É igual praga. Ele sai destruindo tudo. Alguém aqui já teve notícia de praga de gafanhoto na lavoura? É o PT na administração pública onde é que ele passa. E aí, Cacheta, trouxeram a companheirada que perderam a eleição com a cassação da presidenta Dilma? Baixaram tudo aqui na cidade administrativa. Trouxeram do Rio Grande do Sul, que está sujento, também quebrou. O PT quebrou o país. Deixou 13 milhões de desempregados. O número é até, um número bem sugestivo, Cacheta. 13 milhões de desempregados. Quebrou o Estado do Rio Grande do Sul. Aí a companheirada baixou tudo aqui em Minas Gerais. E o PMDB, é o PMDB de Leonidio, o PMDB de Isauro Calais, o PMDB de João Magalhães, o PMDB de Tadeu Leite, o PMDB de Sábio Souza Cruz, o PMDB de Adal Clever Lopes, é o PMDB golpista. No discurso deles aqui, o PMDB é o golpista. Só que aqui o PMDB não é o golpista do Temer. Aqui o PMDB quer ajudar a dar o golpe na cor da mic. O PMDB aqui é golpista junto com o PT para dar o golpe torrando a parte mais rentável, a parte mais valiosa, que é a extração do nióbio pela Codemic. Cria-se a tal da Codenge, deixa a parte menos rentável com eles, ou melhor, deixa a parte onerosa, os gastos, e o PMDB e o PT dá-lhe golpe. Golpe de quem, gente? Golpe no patrimônio dos meninos. O senhor, a senhora que está nos assistindo aqui pela TV Assembleia, eu e o deputado Gustavo Corrêa, que pertencemos à oposição aqui na Assembleia, estamos aqui tentando impedir votação de projetos do governo que visa acabar de vez, de destruir de vez, as finanças de Minas Gerais. parte do governo já destruiu, só que agora eles querem levar as finanças do Estado de Minas Gerais a longo prazo, uma destruição completa. Ou seja, é destruir por longo tempo sem poder recuperar as finanças. É isso que eles querem. É colocar Minas dependendo e sofrendo, do ponto de vista financeiro, por mais 20, 30, 40, 50 anos. É isso que o PMDB quer fazer aqui. É isso que o PT está fazendo. O PMDB aqui não é o PMDB golpista de Temer. Aqui o PMDB é golpista junto com o PT dando golpe no povo de Minas Gerais. não tem mais nada para vender, deputado Leonidio. O senhor como presidente da CCJ vai ficar mais nada. Vai vender mais o quê? Mais o quê, deputado Alí Tarquin? Vai vender mais o quê? E suas excelências estão aqui para passar recibo, para endossar, para votar projeto que vai acabar de destruir o Estado de Minas Gerais. Deputado Gustavo Corrêa, estou com dó do próximo governante. Porque não será Pimentel, não, Elidio, Leonidio Bolsas. Não será Pimentel, não, Isauro Calais. Não preciso ter dúvida, não. Porque a prefeitada está toda morrendo de raiva. É calote um atrás do outro. Não será. Os vereadores, os prefeitos, os servidores públicos estão enojados com esse governador. Sabe quanto anos sem reposição da perda inflacionária, deputado Leonidio? Vossa Excelência, tem noção de quantos anos os servidores vão passar sem a perda, sem a reposição da perda? Quatro anos. Porque o Pimentel não vai mandar mais projeto esse ano. Se tivesse que mandar, já teria mandado para aprovar esse mês, que a partir de abril já não se vaza. hoje é dia 13, 13 de março, nenhum servidor recebeu ainda a primeira parcela. Vê o deputado Gustavo Corrêa? Nenhum servidor público do Poder Executivo recebeu sequer a primeira parcela do seu salário. E hoje é dia 13. Tinha que ser 13, hein, Cacheta? 13. 13 de março, o cidadão está nos assistindo. Doze anos que passaram das administrações anteriores, o servidor recebia no dia, no quinto dia útil, que esse mês foi no dia sete. Dia sete, semana passada, quarta-feira da semana passada, todos os servidores do Estado de Minas Gerais já tinham recebido o seu salário integral. Que saudade de Anastasia. Que saudade do tão competente o nosso professor, doutor em administração pública, Antônio Júnior Augusto Anastasia. Quanta saudade que os servidores públicos estão sentindo dele. Agora, não basta maltratar os servidores públicos, não basta maltratar os prefeitos, não basta maltratar os vereadores, agora eles querem destruir as finanças do Estado. Então, você que é cidadão, preste bem atenção, a praga chamada governo do PT está destruindo o serviço público, a administração pública. Porque quando eles fazem isso, o senhor que está nos assistindo, quando arrebenta com as finanças, quando arrebenta com os servidores públicos, o maior prejudicado é o senhor. Sabe por quê? A prestação do serviço de saúde pública está despencando. Já acabou, presidente? Sim. É muito rápido, hein? Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontram, rejeitado o requerimento com dois votos favoráveis. Quatro contrários. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, a pegar aqui, emendar e concluir a minha fala, você que é cidadão, eu queria que o nosso cinegrafista caprichasse aqui, a dar aqui um close, para a gente dirigir a nossa palavra a você que é cidadão de Minas Gerais. Eu e o deputado Gustavo Correia estamos aqui tentando obstruir projetos de iniciativa do governador Fernando Pimentel aqui na CCJ, agora, ao vivo, no plenarinho quadro da Assembleia, para evitar que o governo do PT em Minas Gerais acabe de destruir o Estado de Minas Gerais sob o aspecto financeiro. O endividamento do Estado hoje é da ordem de nove bilhões de reais. Nove bilhões. E eles estão com a cantinela a mesma ladainha desde quando assumiram aqui no dia 1º de janeiro de 2015. o Pimentel fizeram uma propaganda dele, disseram que ele era bom de serviço. Bom, o Pimentel só se for bom de serviço dentro da acrônima, onde ele foi denunciado por lavar de dinheiro, corrupção passiva e foi apontado pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal como chefe de organização criminosa. É o moço que está sentado na cadeira de governador. É ele que está sentado lá. Chefe de organização criminosa. Não sou eu, não. Foi o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. A cópia do inquérito da acrônima estará no meu gabinete. Quem quiser está disponível. A cópia da delação do comparsa de Pimentel chamado Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené, está comigo no meu gabinete. Eu também forneço a qualquer cidadão que me pedir. Qualquer um. É só mandar um e-mail para o meu gabinete que eu faço questão de via a cópia. É esse moço que está destruindo as finanças do Estado de Minas Gerais. E você, cidadão, trabalhador, profissional liberal, comerciante, empresário, é você que está pagando essa conta. Porque ele aumenta os impostos como aumentou de mais de 180 produtos, de 12 para 18% do ICMS, aumenta a energia elétrica, ele falou que não ia aumentar durante a campanha, aumenta o imposto dos combustíveis, do ICMS, do IPVA, e deixa uma carga tributária muito mais alta, enquanto isso ele vai torrando o dinheiro. Ele vai torrando o dinheiro. Agora, nesses projetos, nesse conjunto aqui, ele quer vender o maior ativo da Codemig a um grupo estrangeiro, aí me parece, de grupos chineses, a preço de banana. Adianta-se 3, 4 bilhões, porque esse ano é ano de eleição. Gustavo Correia, eu li o artigo que a Vossa Excelência escreveu hoje para o jornal ao tempo. E aí ele vai distribuir lama asfáltica, 3 quilômetros para um prefeito, 5 para o outro, uma ambulância ali, tem gente que gosta muito de ambulância, tem uns que adoram distribuir ambulância, uma ambulância ali para um prefeito, um posto de saúde, uma ponte, torrou os 3, 4 bilhões, e aquela Codemig, que geraria em torno de 600 milhões por ano de lucro para os cofres do Estado, acabou, acabou a mina, foi entregue para os chineses. O que mais o PT vai vender em Minas Gerais? O que mais eles vão destruir? A praga de gafanhoto, vamos fazer até um, mandar o nosso design gráfico lá do gabinete, fazer um gafanhoto nas cores vermelhas, uma cabeça bem, uma boca bem grande, e desenhar lá a logomarca do PT, onde passa, engolindo o Estado de Minas Gerais, destruindo. Então, é bom que a assessoria de imprensa anote isso aí, a assessoria do gabinete, para que o nosso design gráfico faça um gafanhoto enorme, um gafanhoto enorme, nas cores vermelhas, com a logomarca do PT, com a boca bem gigantesca, engolindo o Estado de Minas Gerais. essa é a caricatura do que Minas Gerais está passando. Onde eles passam é igual praga de gafanhoto. Nós não podemos deixar, nós vamos resistir, Gustavo Corrêa, vamos resistir até o último minuto, até os deputados aqui, da tropa de choque do governo do PT. Mais cedo, deputado Gustavo Corrêa, eles não vieram, não apareceram nenhum do PT e do PMDB para abrir a Comissão de Segurança Pública. Qual que é a tese deles? Não deixar aprovar requerimento nenhum para que o governo não seja fiscalizado, para que não aponte, não aponte o que o governo está fazendo. Então, mostre o que o governo está fazendo. Essas são as minhas considerações nessa declaração, presidente. Para declarar seu voto, deputado Gustavo Corrêa. Presidente, eu gostaria de me dirigir aos telespectadores da TV Assembleia que nos acompanham nesta manhã de dizer que nós lamentamos, lamentamos profundamente que os mineiros não terão oportunidade nesse primeiro momento de saber como cada um dos senhores e das senhoras votarão sobre este projeto. O deputado Sargento Rodrigues aqui foi muito feliz na sua colocação. Extremamente feliz, deputado Sargento Rodrigues. E o que mais me impressiona é a rapidez com que alguns mudam de opinião. No dia de ontem, deputado da União de Bolsa tive a oportunidade de ver vários parlamentares aqui numa audiência pública contra a privatização de Furnas. Mas, por outro lado, eles são a favor da privatização da Codemig. eu confesso que eu não consegui entender. E mais do que isso, são a favor da privatização de uma empresa que gera milhares e milhares de reais aos cofres do Estado e não tem gasto nenhum. O governo de Minas recebe na média de 500 a 600 milhões por ano da venda da produção de nióbio e não gasta nada. é o melhor negócio do mundo por o Estado de Minas Gerais é essa operação do nióbio. Mas o governador para fazer politicagem quer entregar de mão beijada esse patrimônio dos mineiros. Tem deputado que antigamente qualquer projeto de empréstimo que chegava aqui esse deputado subitava, subia na tribuna e xingava. Hoje nós vamos aqui votar mais o empréstimo aqui que o governo está pedindo. Por quê? O governador não tem mais de onde tirar de dinheiro. Deputado Cristiano, imagino Vossa Excelência que sempre esteve ao lado dos professores. Como é que o senhor está andando hoje por Minas Gerais com os professores em greve, xingando o governador que não cumpre, que é mentiroso e pá e pó. Como é que faz? Deve ser muito difícil. Deputado Isabel Calais, eu tenho certeza que vai ser cobrado em juiz de fora e na zona da mata pelas posições que teve durante esses três anos e meio de governo. Não podem votar favoravelmente aumento de impostos, entregar. Tive a oportunidade inclusive ontem aí, vi inaugurando ontem um teatro lá em juiz de fora. Sete milhões de reais com o dinheiro da Codemiga. Agora vai acabar isso. Agora vai acabar, porque vai entregar de mão beijada para o investidor e colocou sete milhões para fazer um teatro em juiz de fora. E aí, em compensação, o servidor está lá sem receber seu salário. As empresas que fornecem alimentação para os presos tiveram que dar um checkmate no governo que ia ter rebelião nesse final de semana se o governo não pagasse, porque tem 90 dias, deputado Leonir de Bolsa, que não paga. Vossa Excelência, que é um empresário do ramo de educação, sabe disso. A inadimplência é um problema seríssimo. Não tem empresário nenhum que consegue sobreviver sem receber. Fora outras coisas. O deputado Fabiano Torentino levantou em outro dia que o Estado gastou para comprar uma máquina que custa R$ 1.200, que o Estado vai pagar R$ 5.000. R$ 5.000. Quase quatro vezes mais. Então, gente, não é possível. Então, eu espero e tenho certeza, deputado Leonir de Bolsa, que os mineiros estão atentos à forma como cada um dos senhores irão votar. E olha, o eleitor não vai perdoar não, viu? Porque nós vamos, deputado Sargento Línguez, da mesma forma que o PT nas eleições passadas espalhava folhetinho pelo Estado afora via Cindiúti, dizendo quem eram os deputados contrários à educação, nós vamos fazer igualzinho. 48. Nós vamos fazer igualzinho. 48. Colocar carinho dos senhores todos que votaram e votam sempre ao lado do governador Fernando Pimentel, os senhores que votaram a favor do aumento de impostos, os senhores e as senhoras que votaram para meter a mão no depósito judicial. Então, gente, não cai nessa conversa do governo, não, que uma ambulânciazinha, um médio de asfalto não vai resolver a vida, não, viu? Porque o eleitor hoje está lá, conectado na rede social, a assessoria nossa já está bolando. Nós colocamos agora um álbum de figurinhas, deputado Sargento Rodrigues. Quem serão os 48 deputados que vão entregar o maior patrimônio de Minas a um grupo, possivelmente, de chineses? Nós estamos preenchendo a carinha de cada um. Os senhores que se manifestarem favoravelmente, você até podia comunicar ao bloco para a gente saber como é que cada um dos senhores vai votar. deputado Duval hoje nós já vamos colocar porque ele disse que é a favor. No meu artigo de hoje no jornal O Tempo, fiz questão de mostrar, deputado Leonel de Boos, deputado Cristiano, todas as farsas deste governo. Um Estado que hoje deve 10 bilhões de reais e não corta os cargos, não. Continua colocando a companheirada política. Eu nunca vi um governo que tem tanto lugar para despachar igual esse governo. É Palácio da Liberdade, é BDMG, é Cidade Administrativa, é Palácio das Mangabeiras, é Hangar do governo. Eu nunca vi nada igual. E eu nunca vi tanto puxa-saco e amarra-cachorro de um governo igual esse aqui. Mas está explicado o que o deputado Sargento Rodrigues colocou. Só no governo federal, deputado Ivair, tinham 5 mil petistas lá, enraizados. e ainda pagavam o dízimo, não é, para o partido. Por isso que eles tinham campanhas milionárias. Campanhas milionárias. Aí acabou a boquinha lá no governo federal, o que é que vai fazer? Onde é que vai colocar essa companheirada? Vem cair em Minas Gerais. Infelizmente, gente, Minas Gerais, que era referência, Estado em gestão moderna, admirado pelo BID e por outros tantos órgãos de fomento. Deputado Isauro Calais, V. Exª não se encontrava aqui nessa casa, mas o presidente do Banco Mundial, do BID, o senhor Carlos Moreno, vinha sempre a Minas e mandava várias comitivas aí de outros países para conhecer a forma com que era gestão daqui. Se o senhor chegar lá em Washington, tem lá, Minas Gerais, modelo de gestão. Hoje, acabou tudo. Acabou isso tudo. Não faz o repasse do ICMS para os prefeitos. Transporte escolar, V. Exª tem alguns prefeitos. Eu tenho certeza de que os prefeitos não estão satisfeitos com esse governo, não. Toda dia eu vejo manifestação de prefeitos, xingando. Deputado Ivaí Nogueira, um parlamentar experiente, eu tenho certeza que está preocupado. Estou preocupado. Eu tenho certeza que ele está preocupado. que onde é que ele chega o povo comenta com ele. Deputado Ivaí, o senhor está votando lá, mas está atrasado a saúde aqui, o hospital está fechando. Polícia está aí, os carros parados. Então, gente, eu lamento. Olha, eu sou um pouco menos vivido e menos experiente do que os senhores aqui. Sou dos mais novos aqui. Mas eu aprendi uma coisa, o eleitor, deputado Ivaí Nogueira, não perdoa, não. E cada dia que passa, o eleitor está mais esclarecido. Ó, o eleitor lá agora, lá em Formoso, que é a última cidade de Minas, deputado Leónio de Bolsa, ou então lá na Almenara, que vossa excelência também faz política como eu e o deputado Tadeu Leite, está sabendo direitinho o que acontece. Fala assim, aí o deputado meu lá, o Gustavo Correio, mesmo bate no governador e fala a verdade. Já os outros estão atrapalhando a nossa vida. Nós estamos morrendo na fila do hospital porque eles votam com o governador. O deputado Sávio, só para concluir, presidente, o deputado Sávio falava que os governos passados eram o país das maravilhas. Esse governo agora é o país das maravilhas ao quadrado, porque é só coisa boa. O governador gastou milhares e milhares de reais para fazer uma propaganda na televisão para dizer três obras que ele inaugurou. Não, eram duas que ele inaugurou e uma que ele ia inaugurar. E até agora, nada nem do projeto da obra. Então, eu lamento e faço aqui um pedido aos senhores. Não façam isso com os mineiros, não. Não vamos entregar o patrimônio de Minas, não, gente. Vamos ter tranquilidade. Nós vamos discutir aqui alguns outros projetos. Por que o presidente da Codemig não vem aqui? Então, eu quero aqui dizer que eu lamento que os senhores derrotaram o nosso requerimento, aonde os mineiros não terão a oportunidade de ver como é que os senhores irão votar. Essa que era a minha declaração, presidente. E ela é nove mil... Fim das declarações de voto. E vamos para o requerimento para a retirada de pauta da presente reunião do projeto de lei 5.001 de 2018. Pode encaminhar, presidente. Para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu estou aqui estarrecido. Estarrecido com a notícia trazida aqui pelo deputado líder do bloco Verdade e Coerência, Gustavo Corrêa, onde ele fala que o Pimentel inaugurou um teatro e gastou 7 milhões da Codemig na cidade de Ui de Fora. O que nos deixa estarrecido, Caixeta, é a lambança com a coisa pública. Mas não é só a lambança por si só, não é incompetência apenas, não é uma incompetência para gerir a coisa pública. Mas o que nos deixa muito indignados, que nos deixa muito indignados, é a irresponsabilidade deste governo. Olha, a semana passada o pessoal foi a rádio Itatiaia dizer, foi a rádio Itatiaia dizer os empresários que fornecem alimentação para os presídios, que cerca de 30 presídios iriam cortar essas empresas, iriam cortar a alimentação por falta de pagamento. Onde está a prioridade do governo? Ele vai lá gastar 7 milhões da Codemic para inaugurar teatro. Cultura é importante? Muito importante. Mas o que é mais importante hoje é fazer funcionar minimamente os serviços públicos da área da saúde, da educação, da segurança pública? Eu já estou com o requerimento aprovado e esse não preciso passar pelos crivos daqueles que boicotam a comissão, deputado Gustavo Corrêa. Eu vi aqui o deputado Ivair Nogueira do PMDB, do PMDB de Temer, do PMDB de Adalclever, que querem ajudar o PT a dar o golpe aqui nos mineiros na venda da Codemig. Ontem eu recebi no meu gabinete, deputado Gustavo, um policial militar do 22º Batalhão, da 128ª Companhia. E o desespero do PT é tamanho, porque o governador ele prometeu contratar a caixeta na propaganda dele, aquele vídeo maravilhoso de cinco minutos, que eu passo sempre na comissão, 12 mil policiais civis e militares. Vocês que trabalham para o governo, vocês que assessoram o governo, podem ter certeza, vocês estão sentindo na pele, estão sentindo na pele a irresponsabilidade com a coisa pública e a lambança, porque aí fora a insegurança pública está batendo na porta de todos. Insegurança pública, Cacheta, eu que tive a oportunidade de fazer uma especialização na área, ela difere muito das outras políticas públicas. Na saúde, você tem saúde pública e particular. Na educação, você tem educação pública e particular. Segurança, não. Segurança envolve o mais humilde do favelado ao cidadão que mora no Mangabeiras, que mora lá do lado do Palácio, do governo. Segurança pública é diferente. Olha, e por falar em Mangabeiras, esse policial do vigente segundo batalhão, isso está acontecendo em Juiz de Fora, Uberlândia, São João del Rey, o policial, agora, os aliados do governo, Gustavo Corrêa, o coronel Elberto Figueiró, o tal do André Leão, estão expondo a sua tropa a tamanho risco para tentar maquiar a segurança pública em nome deste governo do PT. Policiamento com viatura unitária, caixeta. Estão escalando um policial sozinho, aqui também, em Belo Horizonte, na área do vigente segundo batalhão. E aí, se não produzem, se não fazem operação, tantas operações, parando táxi, ou fazendo isso, para dar registro dessas operações, são ameaçadas de transferência, transferência de turno, transferência de batalhões, para quê? Para tentar maquiar os dados, mostrar para a população a visibilidade da polícia na rua, mas a efetividade do trabalho, zero. Olha, gente, eu não sou aquele executivo fardado, que botou um munhado de estrela de coronel aqui no ombro, não. Eu fiz segurança pública, foi na prática, foi no chamado chão de fábrica. Eu sei o que é abordar as pessoas na rua, eu sei o que é a palavra da linguagem policialesca de fustigar, inquietar, a bandidagem, não é cooperação com o conezinho no asfalto, não. Isso aí traz uma visibilidade, foi igualzinha às vãs, essas base fixa, que é um retrocesso do ponto de vista de quem conhece de policiamento, porque ela é estática, ela só atinge um raio de 50 metros em seu entorno, passou dali e não faz mais nada, não atinge mais nada e o cidadão que é leio, olha, melhorou, mas o número de prisões, de apreensões de arma, que é fundamental, que o governo deveria incentivar, que eles deram bomba no meu projeto, a cada arma que um policial retira da mão de um bandido na rua, ele evita dezenas de crimes, evita homicídio, rouba a mão armada, evita estupro, evita latrocínio, ele evita uma série de crimes violentos, essa deveria ser uma política de botar os policiais na rua, fostigando e abordando, não é colocar conezinho, como muitos aqui, muitos, que andam somente no asfalto, visualiza, agora no vigente segundo batalhão, isso que é o cumprimento da meta, diz respeito a crime violento, olha, senhor coronel Helbert Figueroa de Lourdes, senhor coronel Leão, André Leão, Leão, mas assim, com a boca desse tamanho, por causa das diárias, viu gente, ele é um leão é para engolir as diárias, para a tropa dele ele não deixa pagar as diárias, não, agora para o bolso do coronel está recheado das diárias, em três anos foram 120 mil, 40 mil diárias por ano, o tal do André Leão, André Leão das diárias, que é o nome que a gente vai chamar ele no próximo informativo que eu vou publicar, bom, não se faz, quer dar visibilidade para dizer, a polícia está presente, mas a efetividade não faz, e aí designam uma viatura por turno para cobrir um turno todinho da área da 128 companhia, serra, cafezal, mangabeira, são cerca de 15, 16, 17 bairros, uma viatura básica por turno, olha gente, não precisa nem ser especialista em segurança, não precisa, e aí, o policial que esteve comigo ontem, diz o seguinte, olha, eles querem dados estatísticos, deputado, só que tem dia que a viatura que a gente chega lá, pneu careca, eu tenho uma assessora no gabinete, que o vizinho dela teve a casa arrombada, que os policiais não conseguiam fazer a abordagem, com medo de imprimir a velocidade, os pneus tudo careca, eles estavam vendo agora, esse final de semana, vendo os bandidos, e não poderia, tirou a viatura do turno, 16 horas empenhada, a área da 128, companhia, do vigente segundo batalhão, toda essa área que eu falei, desguarnecida, porque só tinha uma viatura para atender, aí você chama a viatura, ela demora uma hora, duas, três, quatro, e ele disse que está baixando, baixando os índices de criminalidade, falou, olha, o promotor aqui, Henrique Macedo, promotor de justiça, da promotoria, criminal, disse que sofreu uma tentativa de roubo, o sargento registrou tentativa de furto, o promotor deu o grito, falou, eu sou promotor de justiça, sou operador do direito, mas sabe mesmo que é, né, doutor, eles cobram da gente a estatística, furada, estão vendendo alguma coisa para o cidadão, furada, imagine você que é morador da Serra, do São Lucas, do Bangabeiras, toda aquela região que compreende, né, do Alto Veracruz, baixa saudade, que compreende aquela área da 128 CIA, 16 bairros, uma viatura básica, o que é uma básica, deputado? É um Fiat Uno, ou um Palio, ou um Golzinho, dois policiais apenas, para cuidar de uma região com muito mais de 100 mil habitantes num turno de serviço, enquanto isso, não falta dinheiro por cargos comissionados, seis secretarias, dias deputado Gustavo Corrêa, foi até uma cena engraçada, essa você vai gostar de ouvir, eu fui aqui nessa, nesse restaurante que tem aqui do lado, aqui, próximo Daima ali, acima do Daima, dentro de um hotel ali, pizzaria Olegários, eu cheguei lá na pizzaria Olegários, fui lá com o meu apete, estava o secretário de Direitos Humanos de Humano Miranda, acho que ele olhou para trás, não é que me viu, falou assim, nem pediu a conta, saiu de fininha, falou assim, deputado não esquece de mim de jeito nenhum, não esquece não, esquece não, cabia de emprego, cabia de emprego, não ganhou a eleição para deputada, eles botaram no governo, mas quem está pagando? O cidadão, nós estamos vivendo um momento que o cidadão está enojado com a classe política por causa desse tipo de coisa, ganha, aí vem a companheirada toda do PT, saiu de fininha, nem olhou para mim, e eu estou lá firme para ver se ele olhava para mim, não olhou, ah, não, ex-deputado Biel, lembra do meu nome o tempo todo, lembro sim, porque é dinheiro público que é pago para você, que está ocupando um cargo, numa secretaria, que não deveria que não deveria sequer existir para colocar os apadrinhados, buscar o Biel Rocha, ex-deputado do PT, lá de Rio de Fora, terra de Zaro Calais, botaram como adjunto da secretaria, incharam a máquina da secretaria, e a secretaria faz o quê? Faz o quê a secretaria estadual de direitos humanos? Faz o quê em Minas Gerais? Me aponta aí um trabalho relevante para o Estado, mas falta dinheiro para comprar o pneu da viatura, falta dinheiro, já encerra, presidente, para comprar os coletes que estão vencidos, o policial, num pelotão com 25 policiais, só dois estão habilitados a utilizar o fuzil, o restante não tem dinheiro para treinar, gente, essa é a realidade que esse responsável desse governador faz no Estado de Minas Gerais, presidente. Com a palavra para encaminhar o deputado Gustavo Correia. Meu caro presidente, nós solicitamos a retirada de pauta destes projetos por entender que os mesmos precisam de ser debatidos de forma mais tranquila, serena, transparente, que os mesmos tramitem na casa de forma menos afoita como é uma praxe desse governo. Eu vou dar um exemplo para os senhores, deputados Sargento Rodrigues. Governador, semana passada, depois de muita discussão, de muita luta da oposição, foi vitória nossa, viu, deputado Sargento Rodrigues, dos deputados do bloco de oposição, que desde o primeiro dia que aquela emenda começou a tramitar na casa, no projeto do deputado Antônio Jorge, nós fizemos questão de mostrar os erros e os equívocos desde o governo. E deputado Leonid Bolsa sabe melhor do que eu, até porque é presidente dessa comissão. não teve, deputado Sargento Rodrigues, um projeto sequer, e eu lanço esse desafio aqui, não teve um projeto sequer que chegou a esta comissão e a esta casa de autoria do governador do estado Fernando Pimentel, que precisou de receber emendas da oposição, da situação, porque esse governo é uma desordem, é uma baderna total. Tal salve-se quem puder. cada um está pensando só em resolver os seus problemas. Tem um grupinho que fica em volta do governador que cada dia que passa vem com a solução mirabolante para o estado. Mas o que precisa ser feito nenhum fala a verdade, não. Mas eu estava dizendo, deputado Xandro Silveira, que o governo é tão irresponsável e tão bagunçado que mandou um projeto a essa casa e a mesa da Assembleia teve que não receber o projeto e pedir para ter uma divisão entre os dois. O governo queria colocar tudo na mesma balaia, tudo no mesmo balaia, porque esse governo é uma desordem, gente, é uma loucura coletiva. Tinha os fóruns, a caravana do blá, 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 que eu falei. Durante dois anos gastou dinheiro público fazendo a caravana do blá, blá, blá. qual o resultado prático que nós tivemos para os mineiros? Eu quero ouvir de senhores. Pagava diária para o cara ir dois dias antes, dava despesa para as prefeituras, porque aí a turma do PT gosta de uma boca boa. Aí o prefeito tinha que fazer um churrasco, arrumar uma cachaça boa, uma cervejinha gelada, aí chega aquela comitiva. não esqueço nunca, deputado Isauro Carlinhos, no início dessa legislatura, um dia na comissão de Minas e Energia, o deputado Gil Pereira convidou o ministro da Minas e Energia e o presidente da Semig veio a essa casa, o então Mauro Borges, que eu tive notícia que era um e carne com o governador, mas o governador abandonou o rapaz, você acredita? Cheio de processo judicial, diz que o governador falou que não tem nada a ver com isso, que o cara fez o que ele quis. Mas o que eu quero dizer? O doutor Mauro Bosco chegou aqui, figura que eu tenho o maior respeito e ele não tem culpa disso, chegou aqui, eu nunca vi tanto amarra cachorro e os caboclos segurando mala, tudo puxando o saco do presidente da Semig. E aí o pessoal começou a dar cartão, deputado Sargento Lise, igual era cultura chinesa e japonesa, que eles gostam de dar um cartão para a gente. Eu recebi um cartão do cara que era assessor do assessor da vice-presidência da Semig. Assessor do assessor, não cabia nem no cartão dele. E o maior exemplo que a Semig virou um cabidão de emprego, os senhores devem ter aí, da mesma forma que eu tenho, vários amigos que são servidores de carreira daquela empresa. Hoje está tudo com vergonha de dizer que trabalha na Semig. Tem diretor lá, que eu tive notícia que no dia que foi, que saiu na última semana, chamou o setor dele para dizer, olha, eu não mereço constar no meu CPF que eu fui diretor da Semig, que eu estou vendo cada coisa aqui, que eu tenho até vergonha. Olha o ponto que nós chegamos. E aí vocês imaginam, gente, o que vai acontecer a partir de janeiro que a petesada, graças a Deus, não vai estar mais no governo. E a TV até cortou ali, não sei por causa de quê. A petesada não vai estar mais no governo. O que houve com a TV, gente? Deputado Leonides, vossa excelência, podia depois até pedir para verificar o Zé Geraldo. O APU, o que vai passar? Tem audiência pública. É sempre assim, enquanto começa a falar mal do governo, eles cortam a gente. Mas não tem problema não que eu não vou me calar, não. Eu vou continuar dizendo aqui, porque tem muita gente que está ouvindo aqui. E eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que o que vai ocorrer a partir de janeiro vai ser o 13 milhões de desempregados, da TASJ, que vai subir para uns 13 milhões e 10, porque só de Minas Gerais vão ser os 10 mil como for desempregado aí. Eu não sei para onde que eles vão. Porque eu não estou vendo o PT dizer que vai ganhar em governo nenhum. O deputado Xander Silveira, que é do PT, podia até me auxiliar se tem algum governo, que o PT está mais forte. Na Bahia, o Ossian Neto já vai passar o mel na boca dos bairros lá e vai levar essa eleição. Minas Gerais, nós vamos ganhar a eleição também aqui. Então, vai ser uma loucura. e eu tenho medo é do próximo governador, gente, que vai fazer o que precisa ser feito. Diferente desse governador aí, que não tomou as medidas austérias que precisam de ser tomadas, que não cortou secretarias. O deputado Zaro Calais é vice-líder do governo? Vossa Excelência é vice-líder do governo? Não? O deputado Xander Silveira é vice-líder do governo. Podia, então, me auxiliar aqui. Quantas secretarias que hoje existem no governo? Não sabe. Deve ser aí umas 26, 27. Enquanto que os governos passados eram 13 secretarias, 14, 15. Eu vou dar um exemplo para a Vossa Excelência, deputado Sargento, na minha primeira eleição em 2002, meu caro amigo Zé Alberto e demais assessoria da casa, tive 44 mil votos na coligação do governador eleito ou, então, hoje, o senador Aécio Neves e, durante dois anos, dois anos, eu fui o primeiro suplente da coligação do governador e ele não chamou um secretário para eu assumir. O PT tem colega nosso aqui que é o sexto suplente e está aí. Olha aí a irresponsabilidade, porque tem o defeito mais grave que eu falo que a sociedade não percebe. O PT utiliza do dinheiro público para fazer caixa de campanha, porque quem é do PT, quem é do PT, partido que quebrou o Brasil, que roubou a Petrobras, quem é do PT é obrigado a contribuir com 10% do seu salário. Não importa, com alguma contribuição do seu salário. Não importa, pode ser de dois. Aí, o deputado Cristiano coitado é 20%. Só que não é ele que está pagando, não, quem está pagando é o cidadão comum. Não, é o cidadão comum, porque o dinheiro é público. Então, o cara vai para a empresa lá, o cara vai para a empresa com salário pompudo, para quê? Para encher o caixa do PT. Aí eles taxam, quanto maior o salário eles taxam o cara em 20%. Aí um diretor da Petrobras, por exemplo, que ganha 100, 120 mil, dá para o PT todo mês 20%. E aí ele rouba mais um milhão fazendo rolo lá dentro. Então, é o que eu estou dizendo, gente. Não dá mais. O deputado Sérgio Doutor foi feliz aqui. A população brasileira hoje está cansada, com nojo da classe política. É porque esse partido quebrou o país. Eu já não aguento mais Lava Jato. Lava Jato hoje de manhã, de novo, 38ª, sei lá qual que é a operação. E sempre tem a turma do PT no meio, eu nunca vi isso. Não cansa. Chegaram agora, deputado Tadeu, na manhã de hoje a operação é o seguinte, o governo PT instalou dentro dos presídios um OSCIP, porque PT agora adora OSCIP e ONG, né? É o negócio mais fácil de mexer no dinheiro público e é isso aí. Aí, instalou dentro do presídio uma ONG. E a ONG fazia o quê? O café da manhã dos presos. Só que a ONG era ótima. A ONG não gastava. para comprar equipamento, a ONG não gastava para comprar o material para fazer o alimento dos presos e ainda recebia. Olha que operação fantástica. O governo te paga tudo e ainda te paga para você produzir. Isso é um negócio que é fenomenal. É o governo fantástico do PT. E eu quero aqui dizer aos senhores mais uma vez, os mineiros não vão esquecer dos senhores. Deus queira que eu seja reeleito. Porque se eu estiver aqui eu vou estender a mão porque tem grandes amigos no Partido dos Trabalhadores. Tem bons deputados lá. O deputado Cristiano é um excepcional parlamentar, o deputado André, o deputado Durval e outros tantos. Mas eu vou estar aqui para estender a mão para eles. Porque eu não gosto de ver, deputado André, de amigo meu em dificuldade. Não gosto de ver. e estou sofrendo porque eu estou vendo o Estado de Minas Gerais inteiro em dificuldade e quebrado porque uma turma aí resolveu se apropriar do negócio como se fosse iniciativa privada. E olha, gente, eu gosto de mandar os recados. Estou vendo, sou bem informado, esse governo, governador Fernando Pimentel, cuidado com a turma que está do seu lado, governador. cada um só está te colocando em furada. O senhor vai ter problema demais quando sair desse governo. Porque a turma que está do seu lado, cada um só quer resolver o seu problema. Ninguém está pensando no Estado, não. Acabou a eleição, pode saber, cada um vai arrumar uma boquinha em algum lugar, uns vão viver dos salários, dos altos salários que receberam aí durante os quatro anos de governo, de outras coisas que fizeram. Então, eu quero dizer a vossa excelência, já concluo, presidente, para que nós tenhamos tranquilidade, serenidade. O desespero do governo é tão grande que meter o regime de urgência num projeto desse para quê? Regime de urgência para quê, gente? Vamos fazer as coisas claras. Minas Gerais, nós estamos lidando com o dinheiro do povo. Nós precisamos saber. Então, eu peço a cada um dos senhores e tenho certeza que com o coração que os senhores têm, que não é o vermelho do PT, mas é um coração vermelho, bonito, que está pulsando por Minas Gerais, os senhores vão votar favoravelmente ao meu requerimento o deputado Sargento Rodrigues. Em votação, requerimento para que seja retirada de pauta da presente reunião Projeto de Lei 5.001-2018. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Rejeitado o requerimento com os votos contrários de quatro deputados e dois favoráveis. senhor presidente. Para declaração de voto, presidente. Deputado Isauro Calais. Eu acho que é justo a obstrução, deputado Sargento Rodrigues, deputado Gustavo Corrêa. Mas justiça tem que ser feita. Quando falou da Codemig ter destinado sete milhões para fazer o Teatro Pascoal Carlos Magno em Juiz de Fora, o governo Pimentel apenas pagou. Quem assinou foi Alberto Pinto Coelho, depois da eleição de 2014. Então, quem assinou foi Alberto Pinto Coelho. Apenas o Pimentel pagou pela necessidade de ter um teatro cultural em Juiz de Fora. Para declarar seu voto, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria também cumprimentar o deputado Isauro Calais, mas eu não vejo por esse ângulo nos deputados. Vossa Excelência diz que justiça seja feita. Justiça. Justiça, deputado. Vossa Excelência que é defensor público de carreira tem um significado muito maior e uma dimensão muito maior na palavra que Vossa Excelência usou. Justiça é não permitir que servidores lá, sócio-educativo de Uberaba e os menores infratores não têm alimentação. Justiça é pegar os 7 milhões que foram empregados para a reforma e ampliação, reforma desse teatro e fazer uma inauguração pomposa enquanto lá na penitenciária em Juiz de Fora, no Cerefus de Juiz de Fora, falta deputado Isauro Calais, falta equipamento de segurança para os agentes do sistema prisional e sócio-educativo, falta lanterna, falta pilha, falta viatura para conduzir presos para serem apresentados, falta equipamento de proteção individual cuja lei é de autoria deste deputado. justiça é o governante priorizar a aplicação dos recursos públicos onde deve ser aplicado. Se o governo anterior se o governo anterior fez, deu início a um edital para que isso acontecesse nesse governo e se foi no governo anterior, o mais que ele fez foi um edital ou uma tomada de conta pública. se o governo mentiroso, que a Vossa Excelência hoje é base de sustentação, disse que assumiu com 7 bilhões de dívida, o que ele deveria ter feito? Não, não vou reformar teatro em Juiz de Fora. Eu vou socorrer os agentes penitenciários que não têm equipamento de proteção individual, que as viaturas estão caindo nos pedaços com pneu careca. Eu vou socorrer aos policiais militares que os culetes estão vencidos na região de Juiz de Fora, na região que as munições estão vencidas, que não têm dinheiro para pagar um treinamento para o policial usar armamento pesado em diversos pelotões e companhias daquela região. Justiça é pegar o dinheiro público e gastar sob a ótica do interesse público, visando sempre a área do serviço público que é mais prioritária sobre o entendimento e o clamor da sociedade. não o bel prazer do governante, isso não. Então, eu queria dizer que gastar sete milhões para uma reforma e inaugurar um teatro em Juiz de Fora é uma verdadeira lástima. É mais um governo, é mais uma vez, o governo pimentel do PT demonstrando a incompetência na gestão pública e a irresponsabilidade na aplicação dos recursos públicos. infelizmente, essa é a realidade do governo do PT e que o PMDB dá sustentação nessa casa. Essa é a realidade. Olha, eu tentei aprovar o requerimento da Comissão de Segurança Pública para fazer uma audiência pública lá para verificar em loco a situação dos servidores da segurança pública, quais sejam, bombeiro militar, policial militar, policial civil, agente penitenciário associativo. Os deputados do PMDB e do PT derrotaram o requerimento. E quem fez a solicitação e mandou para a Comissão de Segurança Pública foi o vereador Sargento Mello de Juiz de Fora da Câmara Municipal, mostrando que estava tudo sucateado. Piorou o quadro. Piorou o quadro. Justiça é pegar sete milhões de reais e investir em prioridade. Isso é igualzinho o pai de família em casa. Ele vai pagar a conta de celular ou comprar feijão e arroz? Ele vai comprar uma roupa de marca ou pagar a conta de água e luz necessária? Falta isso no governo de Minas Gerais. Falta responsabilidade. Falta responsabilidade. Porque competência não dá para esperar desse governo. Mas, com certeza, deputado Isauro Calais, o eleitor de Juiz de Fora, o juiz Forando, o eleitor da Zona da Mata, lembrará desse governo. Lembrará. E eu faço questão de fazer uma visita lá, daqui a pouco em Juiz de Fora, para dizer ao povo de Juiz de Fora, olha, esses sete milhões de gastos com teatro poderia ter sido utilizado em áreas muito mais prioritárias. Por exemplo, pagar a merenda escolar de tempo integral, que o jornal Estado de Minas denunciou que mil setecentos e três escolas estavam faltando dinheiro da merenda escolar. Alguém aqui já viu rico precisar de merenda escolar? Eu estudei escola pública. Eu fiz a primeira, a quarta série escola pública na Escola Estadual Geral de Jardim em Áries, aqui no bairro Mads Gertrudes, região oeste Belo Horizonte. Eu sei o que a merenda representava para mim e para tantos alunos humildes da periferia, da favela, dos morros. Sete milhões é muito dinheiro, mas depende do governante, depende do partido e depende dos seus aliados. Para declarar seu voto, deputado Gustavo Correia. Presidente, eu acho que houve um mal entendido aqui, deputado Isarro Calantes. Eu concordo com o deputado Sargento Rodrigues em tudo aqui que foi dito, mas quando eu citei a vossa excelência que o governo do estado, através da Codemic, tinha que colocar sete milhões, eu quis demonstrar para a vossa excelência, inclusive, que se o senhor votar favorável agora à venda do nióbio, esses sete milhões não teriam chegado lá no teatro municipal, não. Estou alertando a vossa excelência que o senhor não pode permitir que faça isso, porque esses sete milhões só foi possível por causa do dinheiro do nióbio. Não foi repasse do governo do estado para a Codemig, não. A receita da Codemig é o nióbio. E mais do que isso, o governador Alberto Pinto Coelho, como o senador Aécio e como o governador Antônio Augusto Anastasia, fizeram milhares de obras pelo nosso estado com o dinheiro da Codemig. O senhor sabia disso? As escolas que estão aí hoje, as faltas, tudo era fruto do dinheiro da Codemig, agora vai acabar isso. É isso que eu quero alertar os senhores. Então, os senhores não podem ter essa falta de clareza. O dinheiro da Codemig é fruto do nióbio que os senhores, na sua maioria, estão entregando, entregando, não é nem vender, não. Estão entregando. Então, eu estou dizendo, a Posta Excelência é defensor público, o deputado Leonid é empresário e eu tenho um a ver empresarial na minha família também. Eu, como empresário, você acha que eu vou pegar? Eu quero é lucro. Eu não vou fazer assistência social e ações para o povo de Minas Gerais, não. O governador Alberto, naquele momento, colocou os sete milhões lá, por quê? Porque a Codemig era bem gerida, tinha dinheiro em caixa e fazia obras pelo Estado, porque as contas do Estado eram bem administradas. O governador Alberto não ficava colocando a companheirada política nos seus cargos públicos, não. Não tinha essa essa farra aí, não. Não tinha essa farra, não. Então, meus amigos e minhas amigas, as coisas precisam ficar bem esclarecidas e mais do que isso, a irresponsabilidade do governo foi tamanha, realmente, e o deputado Sargento Rodrigues aqui foi muito feliz, porque governar é priorizar, o governante deve priorizar. O que é prioridade hoje? Atender um milhão de alunos com a merenda escolar ou colocar dez companheiros políticos ganhando altos salários? É isso que precisa de ser feito por esse governo. E o que eu estou querendo é isso. Os senhores vão votar aí agora, possivelmente, um projeto de lei, cadê a assessoria da comissão? Os senhores vão votar um projeto de lei agora que o Estado está cedendo direito de crédito originário, crédito tributário, quer dizer, o Estado está abrindo mão de receita e os senhores sobem aí todo dia para dizer que o Estado está quebrado, que não tem dinheiro para nada? Olha, olha a incoerência. No momento de crise, tem que ter tranquilidade. Não adianta querer resolver os problemas da noite para o dia, não, porque não existe mágica, não, na administração pública. Dinheiro não cai do céu e não roda igual máquina de chipatinhas, não, apesar que tem um caso que eu não esqueço nunca desse governo. primeiro dia, segundo dia, deputado Zalcalácio, que o governador Fernando Pimentel assumiu, convocou a imprensa para dar uma entrevista coletiva, deputado Tadeu Leite, para dizer que não tinha dinheiro para pagar os servidores do Estado, para dizer que não tinha dinheiro para pagar os servidores do Estado, uma folha de 2.800. A oposição, mais uma vez, ameaçou interpelar judicialmente o governador. Em seis horas o dinheiro apareceu, em seis horas o dinheiro apareceu e ele conseguiu, acho que foi o único salário que ele pagou no quinto dia, o outro mês, que depois virou essa zona aí, essa bagunça. O servidor, como diz o deputado Sargento Rodrigues, hoje é dia 13, gente, olha o que isso representa para a economia, gente, o servidor ganhando salário em dia, ele vai para o bar, ele vai para o mercado, ele vai para o teatro com a sua família e aí gasta, mas lá em Juiz de Fora nem poder ir no teatro, eu vou até sugerir aos produtores de teatro que nos próximos meses não faça nenhuma apresentação antes do dia 20 lá, porque senão não vai vender nada, porque o povo não recebe o salário, então vai ficar, vai ser um fiasco a apresentação. Então eu quero aqui dizer, meus amigos, que não somos contrários a absolutamente nada que for bom para Minas Gerais. Sou a favor, sim, deputado Isabel Calagir, de alocar recursos na cultura, no esporte e outras coisas mais, desde que você não deixe de prestar um serviço à população. A polícia está aí com os carros parados, gente. A Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte parou de receber o convênio do Ipsenco porque não tem o repasse. O povo está morrendo, gente, por falta de atendimento. E os senhores ainda vão dizer que esse governo é bom? Os senhores vão votar um projeto desse? Eu disse já, para finalizar, deputado Leone de Bolsa, com relação à sessão do Nióbio. Se os senhores colocarem uma emenda que todos os recursos oriundos da venda do Nióbio serão aplicados na saúde e na segurança pública, terá o nosso apoio na totalidade. Votamos rápido. Mas o que nós sabemos? O governo não quer isso, o governo quer pôr um dinheirinho no caixa para fazer campanha política. É para fazer campanha política. Então, eu quero aqui pedir aos senhores mais uma vez que tenham tranquilidade nesse momento de crise. Nós temos que conversar, trazer o secretário da Fazenda aqui, deputado Leone de Bolsa. Muito obrigado e peço desculpa a vossa senhora por ter me cedido no tempo. Em votação, o requerimento para retirada de pauta do projeto de lei 5.002 de 2018. Antes disso, um requerimento para que a votação seja nominal. Ou seja, tem o requerimento para retirar de pauta, mas antes, o requerimento para que a votação seja nominal. Em votação. Em caminhar. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, nós temos mais quantos requerimentos só para a gente organizar aqui a nossa fala. Nós temos esse de votação nominal para retirada de pauta do 5.002. Nós temos o próprio de retirada de pauta do 5.002. Depois que votarem esse, nós teremos aí, no caso de continuar na pauta o 5.002, nós teremos o pedido de inversão da pauta. E ainda que a votação seja nominal para que seja feita a inversão da pauta. Então, tem mais quatro requerimentos ainda. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, o que me deixa estar recido nesse processo de tramitação de matérias e nesse embate que nós travamos aqui entre deputados da base e da oposição, e aí o que me deixa estar recido é a postura de deputados da base de governo que mesmo enxergando o que está fazendo mal para o povo, eles continuam fiéis, cordeirinhos para votar em nome do governo. Eu fico assim e eu falo isso por quê? porque nenhum governo conseguiu fazer com que eu votasse conforme a vontade daquele governo. Nenhum. É uma postura que eu sempre adotei porque uma coisa que me dá urticária, que me incomoda demais é o deputado votar conforme a ordem do governador sem ter aquela independência e aquela avaliação se aquilo é bom ou não para o conjunto da sociedade. Não, o governo fala eu preciso que vote assim e o deputado da base do governo vai lá e vota como se fosse cordeirinhos como se fosse boiada é o que a gente vê nas comissões e no plenário. Eu estava deputado Gustavo Corrêa falando eu trouxe aqui até uma memória para mostrar aos mineiros os policiais militares do 22º batalhão que registram pelo menos abordagens menos abordagens são perseguidos ameaçados serem transferidos assim muitas abordagens são realizadas para o cúmputo de metas mesmo quando não há suspeitas não são realizadas abordagens com intuito de prevenção já que não dispõe de condições adequadas de trabalho o que prejudica a capacidade de resposta do aparelho policial do estado na escala de serviço do 22º batalhão consta orientação para que o policial militar avise o CPU quando vai ao ponto de apoio sendo que em regra esse deslocamento ocorre para fazer uso de banheiro tomar água a coisa está tão preta a coisa está tão ruim que a falta de efetivo está levando ao estrangulamento das atividades operacionais da polícia militar e aí Zé Alberto e aí Gabriel 7 milhões daria para comprar muitos pneus novos 7 milhões dariam para comprar muitas viaturas novas uma viatura eu não sei Zé Alberto e Gabriela faz as contas aí para me auxiliar viatura hoje viatura básica toda equipadinha custa em torno de 60 mil reais 10 viaturas custariam 600 mil 100 viaturas custariam 6 milhões olha aí a conta batendo ou seja daria para comprar em torno de 115 viaturas 116 viaturas 116 viaturas ali para a Zona da Mata meu ilustre doutor Sabino 116 viaturas toda equipadas na região da Zona da Mata mas era um show de investimento um show sabe o que é um show um show de investimento de segurança pública porque a Zona da Mata com certeza aqueles municípios pequenininhos Pequeri Mar de Espanha Piau Piranga tantos outros ali na região que fica na divisa um lugar sofrido uma lei paraíba que tem um pelotão da polícia militar duas viaturas ali Zé Alberto faria uma diferença enorme não sei se vocês conhecem mas além Paraíba tem uma ponte que do outro lado já é o estado do Rio de Janeiro ali tem um cheio de municípios fronteiriços com o estado do Rio Lima Duarte Olaria tantos municípios e aí o governador pega 7 milhões de reais tamanho de responsabilidade e vai fazer o que Sabino vai fazer reforma de teatro lá em Juiz de Fora reforma de teatro quanto isso os prefeitos desesperados porque o governo dá o calote no ICMS dos municípios no repasso do IPVA na verba por determinação constitucional da merenda escolar calote e o prefeito tem que fazer o convênio com a Polícia Militar e Polícia Civil para bancar o material de escritório material de limpeza conselho de viatura aluguel energia elétrica água dos destacamentos e o governador torrando 7 milhões para reforma de teatro gente é vergonhoso consulte os os juízes foranos consulte o povo juiz de fora qual seria a prioridade seria a prioridade comprar 116 viaturas para o policiamento melhorar o policiamento seria equipar as polícias civil e militar o sistema prisional ou gastar 7 milhões na reforma de teatro vergonha Gustavo Corrêa vergonha não tem outra palavra porque a incompetência na gestão pública isso está mais do que cristalizado o governo é incompetente e infelizmente os deputados aqui da base de governo continuam endossando essa crueldade que é vender os ativos a parte mais valiosa da Codemig para os grupos estrangeiros e eu dei uma entrevista ontem à Itatiaia estava ouvindo a entrevista aqui a própria Itatiaia querendo induzir e vossa excelência tome muito cuidado Gustavo Corrêa e todo o bloco eles estão tentando induzir a todo momento porque a verba de publicidade é muito gorda que é outra prioridade que não existe 2015 2016 eles gastaram 97 milhões aliás 2015 97 milhões com propaganda oficial 2016 100 milhões e agora esse ano 85 milhões eles estão tentando induzir que a venda da Codemig é para colocar o salário do servidor em dia professor Sabino olha o tipo de maldade e aqui os papagai de pirata os papagai de pirata do governador quer repetir a mentira olha professor Sabino o artigo 44 da lei de responsabilidade fiscal é muito claro não é permitido a utilização de dinheiro da venda do patrimônio para pagar despesa corrente líquida tradução de despesa corrente líquida senhores deputados pagamento de salário de servidor olha conversa para boi dormir a Itatiaia fez uma entrevista comigo ontem pediu que eu gravasse um áudio e mandasse para eles cortaram parte do meu áudio e a introdução da chamada cabeça da matéria é que o governador quer vender a Codemig para pagar servidor olha vai contar mentira para presos vai lá na penitenciária contar mentira para presos presos pode ouvir o que for sabe o que Zé Alberto está preso tem jeito tem jeito não vem querer fazer aqui contar mentira não vem querer induzir não há uma vedação expressa no artigo 44 da lei de responsabilidade fiscal não pode gastar com despesa corrente líquida quer fazer a coisa dentro da lei paga lá a dívida com a previdência com o IPSEG e com o IPSM que o calote do IPSM é de quase 3 bilhões de reais Zé Alberto quer fazer aí tem previsão aí está escrito lá está escrito literalmente no artigo 44 me presta pasta aí Juarez vou mostrar vou fazer a leitura aqui Leda muito cuidado com as suas entrevistas que até a imprensa tem tentado induzir até a imprensa mensagem apócrifas circulando tentando induzir a opinião dos mineiros olha isso é uma falta de de está achando que o povo aqui é bobo olha aqui o artigo 44 caput é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integra o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente tradução pagamento salário de servidor salvo se destinada por lei por lei e aí nós podemos emendar aos regimes de previdência social geral e dos próprios servidores públicos deputado seu tempo venceu então presidente encerro em 10 segundos encerro dizendo o seguinte se o deputado quer mentir em nome do governo olha comigo aqui não vai mentir não porque toda vez que contar mentira eu vou desmistificar e eu vou falar o contrário não venha com essa mentira aqui não passa que a oposição está vigilante presidente em votação para encaminhar para encaminhar o deputado Gustavo Corrêa presidente eu vou ser breve aqui na minha fala e o deputado sargento Rodrigues já colocou aqui muito bem os motivos que levam a oposição tentar de alguma forma obstruir os trabalhos aqui dessa comissão todos nós temos acompanhado pela imprensa que este governo pretende cometer o maior crime contra os mineiros esse governo pretende pegar a joia da coroa que é o nióbio que gera para o estado de 500 a 600 milhões por ano sem que o governo gaste sequer um real esse dinheiro aí que serviu para construir e concluir as obras do teatro municipal de juiz de fora deputado sargento Rodrigues aqui foi muito feliz sou a favor da aplicação dos recursos da codemig sou a favor da 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 divisão dos lucros da codemig nas áreas de educação de saúde de transporte de cultura mas não esse governo deputado Cristiano que vossa excelência é vice líder que é pegar esse dinheiro do povo de Minas Gerais para fazer campanha política o governo vai pôr aí em contas rápidas de padaria vai pôr no caixa do estado aí porque vai antecipar a receita nós já conhecemos até a operação como é que vai ser feita vai antecipar a receita e algo em torno de 4 a 5 bilhões isso aí vai sumir no ralo um estado que deve 12 segundo Felipe Etchier até mais 14 5 bi não serve para nada 5 bi não vai servir para nada então o que eu sugiro aos senhores é que tenham tranquilidade que retirem esses projetos que nós voltemos a discutir com calma que a gente dialogue que o governo mostre para a oposição os motivos reais e os interesses deste projeto porque eu reafirmo aqui dependendo da Quintão inclusive vossa senência não se encontrava fiz questão de dizer que tenho alguns amigos no partido de vossa senência e vossa senência é um deles que eu admiro faço questão de dizer o seguinte o que for bom para Minas tem nosso apoio a oposição não é daquela estratégia de quanto pior melhor não nós queremos ver o estado crescer um estado pujante que Minas volte a ser referência diferente do que tem sido mas não é de forma afoita que as coisas irão se concretizar e resolver então eu quero aqui solicitar o apoio dos senhores para que a gente possa exatamente retirar de pauta este projeto e que nós amanhã possamos voltar e discutir de forma muito tranquila tá bom esse é o encaminhamento que eu faço a vossa senência então vamos colocar em votação né esse requerimento para que haja retirada de pauta do projeto de lei 5.002 barra 2018 pois é a votação nominal para retirada de pauta do projeto de lei no 5.002 2018 então em votação senhores deputados que o aprovam permaneça como se encontram aprovado então agora declaração de voto não é aprovado não o senhor anunciou o resultado está aprovado o requerimento não o requerimento está rejeitado rejeitado já foi dito aqui não o senhor não disse agora o senhor disse talvez falei baixo às vezes você não escutou eu falei alto porque isso é surdo ele ouviu ele ouviu até uma estratégia que a gente sabe que você vai pedir declaração de voto antes da declaração de voto minha e do deputado Gustavo Corrêa solicito suspensão por dois minutos para o entendimento pois não está suspensa a reunião para entendimentos na área de amanhã às 10h30 às 10h30